É isso aí pessoal, é a Rádio Monte Quema e estamos ao vivo. Pessoal, hoje vai ser a estreia do Ramon Dias, pessoal. Ramon Dias, novo técnico do Corinthians, pessoal. Vai estrear hoje com um confronto com o Criciúma, pessoal. Aqui no Itaquerão, hein, gente. O jogo vai ser às 9 horas da noite, tá, pessoal. E o Corinthians precisa vencer, né, gente. Precisa vencer pra sair da parte de baixo da tabela, né, gente. Pessoal, outra informação importante, gente. O goleiro Hugo Souza, pessoal. Hugo Souza, que veio lá do Flamengo. Ele, pessoal, a torcida tá esperando que ele estreie hoje também, pessoal. Os bastidores estão comentando que ele vai estrear hoje. Vamos ver mais da noite se ele vai estrear mesmo no lugar do Toneli. É a Rádio Monte Quema, um abraço. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Pessoal, mais tarde a gente vai comentar tudo o que aconteceu. É a Rádio Monte Quema, um abraço, tchau.